Muito bem pessoal, agora a gente vai inserir a vista lateral do nosso avião. Então no plano direito a gente vai abrir um esboço, ok? Ferramentas, ferramentas de esboço, imagem de esboço. E vou procurar então pela vista lateral do avião. Olhem só. Mesmo esquema, imagem completa eu vou deixar uma transparência 0.4 Para facilitar depois a visualização da parte sólida que a gente vai inserir mais tarde. Só que assim pessoal, a gente não vai conseguir posicionar bem certo essa nossa vista agora. A gente vai precisar do auxílio e de alguns esboços. A gente vai criar agora, tá? Então a gente vai confirmar isso aqui. Bem assim como está mesmo. Tá certo? E agora a gente vai fazer pessoal. Vamos selecionar essa linha que foi usada no nosso esboço frontal. Ok? E vou converter ela em entidade. Beleza? Vou deixar, vou selecionar ela, vou deixar ela em construção. Tá certo? E agora sim, com a ferramenta linha de centro. Eu vou puxar algumas outras referências aqui. Esse ponto, eu vou deixar perfurando a linha traseira do nosso esboço, da nossa vista superior, né? Então eu vou mandar perfurar ela aqui. Beleza? Agora sim, com base nisso, a gente já consegue posicionar melhor nosso avião. Tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui pessoal? Então vamos puxar as outras linhas, depois a gente arrasta a nossa vista então. Acho que é mais fácil. Vou desenhar uma linha horizontal. Vou selecionar esse ponto. E vou amarrar ele aqui pessoal, com esta linha. Perfurar. Tá certo? Vou perfurar ele aqui. Vou desenhar uma outra linha horizontal também. E vou perfurar com essa última linha aqui. Olha só. Tá certo? Eu vou puxar, vou fechar esses esboços aqui pessoal. Só para não deixar o perfil aberto. Coincidir. Alguns pontos aí ó. Beleza? Agora sim pessoal. Vou dar um duplo clique na nossa imagem. Primeira coisa, ela tem que ficar alinhada aqui na frente. Com essa linha que a gente criou. E aqui atrás também pessoal. Na parte superior, olhem só. Quando a gente pegou uma vista frontal. E a gente criou então essa vista frontal do avião. A gente garantiu um alinhamento né. Com a parte traseira lá em cima. Então olhando de lado. Esse alinhamento também vai ter que estar existindo. Mas tudo a olho tá pessoal? Tudo a olho. Ok? Beleza. Assim já tá bom. Tá? Vou confirmar. Então eu garantir o alinhamento dessa linha com a parte inferior do avião. Ok? Essa aqui vai auxiliar depois na parte inferior da asa. Nesse detalhe aqui ó. Tá certo? Aqui atrás tá coincidindo. E aqui em cima também. Beleza. Então agora a gente vai criar os outros detalhes. Eu vou chamar a ferramenta linha de centro. Tá? Desenho uma linha horizontal. E vou amarrar agora esse ponto. Vou perfurar ele com essa linha aqui ó. Perfurei. Corresponderá a esse detalhe aqui né pessoal? Então. Fiz isso na parte superior. Vou fazer o mesmo na parte inferior. Esse ponto. Com essa linha. Perfurar. Olhem só. Desse detalhe né? Olhando de frente o detalhe é assim. E olhando de lado ele tem um grau. Então eu vou fechar isso aqui de ponto a ponto. Tá certo? Olhem só. Eu vou posicionar mais ou menos a olho ele aqui ó. E agora eu vou colocar umas cotas então. Pra amarrar. Vou arredondar pra 18. 18. 18. E aqui eu vou aplicar uma angulação. 96 graus. Aí ó. Certo? Agora eu vou desenhar outra linha de centro. Ok? Vou colocar um ponto pessoal. Em qualquer lugar dessa linha que eu acabei de fazer. Pra perfurar então. Então esse ponto tá coincidindo na linha né? Que eu acabei de fazer. E esse ponto eu vou perfurar com essa outra da vista superior. Que a gente criou anteriormente ó. Pra ela garantir esse alinhamento. É o alinhamento daquele detalhe que eu falei antes pessoal. Que ele vem reto. Ele começa a funilar. Pra criar o bico do avião né? Então essa linha aqui então. A gente perfurou. Ok? E eu vou fazer o outro. A outra linha. Pra parte da asa. Né? Vou fazer o mesmo processo. Procedimento. Vou fazer um ponto aqui nessa linha. Em qualquer lugar. Menos no ponto médio dela né? O pessoal quando eu pego uma ferramenta. E vou em cima do esboço. Ele exibe pra nós o ponto médio né? Então não. Esse ponto não pode ser em cima desse ponto médio. Pode ser em qualquer lugar da linha. Menos no ponto médio. Feito isso eu vou selecionar o ponto. Com a linha que corresponde a parte traseira da asa ó. E vou mandar perfurar também. Pra ele ir garantindo então o alinhamento né? Beleza. Tá certo? Feito isso. Confirma. Olhem só pessoal. Então. Com base nisso aqui. A gente vai desenhar todo o nosso avião. Tá certo? Isso aqui se aplica pra qualquer outro modelamento pessoal. Se vocês quiserem fazer um carro por exemplo. Também procurem as vistas né? No carro também uma vista traseira. Pra parte traseira do carro. Só posicionar. Referenciar. Colocar. Essas linhas que vão auxiliar vocês no modelamento. E. Trabalhar. Beleza. Feito isso. Vamos salvar então o nosso documento. Que ainda não foi salvo. A gente vai salvar ele então. Tá certo? Podem dar o nome que vocês quiserem aí pro documento. E mandem salvar.